O programa de hoje vai falar da mais recente aventura do Dr. Acácio. Ele acaba de chegar de uma viagem de 22 dias pela Terra do Fogo. Como foi que nasceu esse projeto? O projeto nasceu primeiro em razão do amor que eu tenho pelo mar. O mar sempre me fascinou, desde criança. E esta é a quinta grande viagem marítima que eu faço. Esta é a maior, porque durou exatamente de Santos até Ushuaia, na extremidade. E passando na volta pelas ilhas Falkland, durou exatamente 22 dias. Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Então é o interesse do professor de História, porque um dos meus heróis, entre os vários navegadores do século XV e XVI, o Fernão de Magalhães ocupa um lugar de realce comigo. E eu queria seguir o caminho dele, já que ele acreditava, na época, 1519, que havia uma passagem por dentro do continente sul-americano, e que daria acesso do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Mas o barco dele, o Trinidad, era um barco de 70 toneladas. E o que o senhor viajou? O que eu viajei é um barco de 53 mil toneladas vazio. Se você colocar combustível, água, alimentos e as pessoas, mais de 2 mil pessoas viajando, nós vamos ter um barco de 70 mil toneladas para um barco de 70 toneladas, numa proporção de 1 para 1 mil. Quando o senhor passou por esses lugares, veio à mente essa aventura que foi, né? Que foi a do Fernão. Eu não sei, sinceramente, como esses barcos conseguiram. A região, para nós brasileiros, ela é completamente diferente. Pelos bichos, pela... A fauna, a flora, ou a falta de flora, não? Do lado argentino, por exemplo, você não tem muita vegetação. Porque não chove. A média de precipitação pluviométrica é de cerca de 250 milímetros por ano. Do lado chileno, porque além dos Andes, os Andes servem como uma barreira e as nuvens não chegam ao lado argentino. Isso bem no sul da América. Então, são apenas rochedos, é uma vegetação rasteira. Mas muitos animais, para nós brasileiros, interessantes, né? Como o leão marinho, a foca, o pinguim. Ao ir para lá, eu tive que me municiar. Primeiro, é algo que a gente estudou na faculdade de História, mas que você não se lembra. Tive que me municiar de livros especializados. Sobre a Patagônia, sobre a Terra do Fogo, sobre a flora, a fauna, sobre a viagem de Magalhães. E reestudar a viagem dele toda, né? E alguns livros a respeito. Então, quando você leu, você conhece teoricamente e vai ver, é fantástico. Foi interessante ter ido conhecer Porto Stanley, que é onde estão as ilhas pelos argentinos, chamada de Malvinas, né? E a Porto Stanley, que é a capital das ilhas, né? E vê uma cidade inglesa, tipicamente inglesa, desde os carros, a polícia, tudo tipicamente inglês. Como lá não chove, eles pintam todas as casas com um colorido gritante. Você vê o telhado azul, verde, vermelho, amarelo, os portões, tudo muito pintado, porque não há vegetação quase. E de tudo que o senhor viu, o que é que mais impressionou? O pessoal que vive em Ushuaia, como eles suportam, estive lá no verão. No verão, a temperatura média é de 10 graus. Para nós é muito. E como o pessoal suporta esse tipo de vida. Porque no inverno a comunicação fica difícil, é nevasca quase todo dia. É muito difícil, você fica isolado. Algo que me interessou muito, do Ushuaia e de Porto Williams. Porto Williams fica no Chile, Ushuaia na Argentina. Saem navios para o Polo Sul, direto. São aproximadamente 900 quilômetros. Bem mais próximo do que daqui lá. Mas para enfrentar o frio até o Polo, terá que ser mesmo primavera e dentro do navio. Eu gostaria de conhecer o Polo. Tem uma fixação que me daria muito se eu estivesse ali. Uma viagem de navio sempre vale a pena. Vale a pena, principalmente se eu for por aí. Legal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Boas viagens aí. 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 Boas viagens aí.